Música Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um Lia Responde Dessa vez eu vou responder algumas perguntas enviadas por vocês Sobre o assunto do momento, que é a gravidez Eu escolhi aqui as perguntas que foram mais votadas Que foram deixadas lá na fanpage do Just Lia Se você ainda não acompanha a fanpage, aqui embaixo no box tem o link É Just Lia no Facebook Vamos lá, são 10 perguntas Eu já vou pedir desculpa, porque eu sei que tá um pouco de barulho Assim, do mundo aí fora Porque tá muito quente aqui, eu não consigo gravar de janela fechada Vamos focar aqui nas perguntas, eu e você, que vai dar tudo certo Primeira pergunta, da Daniela Veloso Lia, quais foram as perguntas mais absurdas que já te fizeram sobre a gravidez? Beijinho Ó, tem duas perguntas que assim, quando eu leio, quando eu ouço, eu não acredito A primeira delas é assim Nossa, Lia, você tá grávida, o que você vai fazer com seus gatos agora? Tipo, o que eu vou fazer assim? A vontade de responder é, ah, vou levar o menu da rua, deixar embaixo de uma ponte, né Botar numa caixa de papelão e abandonar Gente, os meus gatos são meus filhinhos também Ó, o que, como assim, o que eu vou fazer com eles, né As pessoas têm uma ideia super ignorante sobre ter gatos na gravidez Eu vou fazer um vídeo ainda falando mais sobre essa história de gatos e toxoplasmose Mas pelo amor de Deus, não se pergunta pro dono de um cachorro, pro dono do gato O que ele vai fazer com o bichinho, só porque ele vai ter um bebê É tudo família, né, não tem essa Claro que você já começa o vídeo logo com a pergunta mais polêmica, né Vocês amam um pouco de polêmica aqui nessa sessão em vídeo E a segunda coisa que mais me perguntam, que eu acho absurdo Nossa, assim, eu já fiz até post no blog falando, é ridículo perguntar isso Que é assim Tem certeza que é um bebê só, que não são gêmeos? Tipo, como assim? O que a pessoa acha que ela sabe, né? Ela te mede com o olhar e ela acha que ela sabe mais que o médico Toda grávida faz pré-natal e o pré-natal tem um monte de ultrassons É óbvio que ninguém, por engano ali, vai perder um bebê no meio da barriga Não façam perguntas tão idiotas, porque assim, não tem como responder essas coisas Sem você ser meio até, sei lá, ignorante de volta, sabe? É uma pergunta muito estúpida Pergunta número 2, da Rosana Kesley Você terá babá ou alguém pra te auxiliar a cuidar do bebê e das tarefas da casa? Mais seus trabalhos, blogs e tudo? Porque ser mãe é maravilhoso, porém corrido Pois é, eu acho que não dá pra ter certeza de nada até acontecer, né? Por hora, eu e o Dani, a gente trabalha junto Então a gente cuida de tudo junto, cuida da casa junto E a gente pretende continuar assim Eu não gosto muito de ter uma pessoa de fora, uma pessoa estranha aqui na minha casa Eu nunca me dei muito bem com essa história de ter uma faxineira De ter uma ajudante por aqui Então eu acho que não é agora que eu vou querer ter também, né? Mas vai saber, né gente? Não sei como vai ser a rotina O quão difícil vai ser, então eu vou deixar em aberto Mas provavelmente não Provavelmente a gente vai se virar aqui Eu acredito que no começo a minha família, a minha mãe, a minha irmã Talvez venham ajudar aqui um pouco mais, né? Nesses primeiros dias que devem ser os mais difíceis da vida, né? Um bebezinho muito pequeno que você tem medo de quebrar Mas eu acho que depois é só a gente mesmo Pergunta número 3, da Raíssa Faria Quero saber quando o baby for maiorzinho Quem vai sofrer mais pra dividir os brinquedos Toys Lia? Você ou o Dani? Então, eu e o Dani a gente tem muitos brinquedinhos, né? O Dani tem umas prateleiras lá no escritório que são os brinquedinhos dele E eu tenho uma super estante com bonecas, com toy arts, com várias coisas E eu acho que os dois, assim, vão ser vítimas O bebê vai querer brincar com tudo Vai querer mexer nos bonequinhos, nas bonecas Nos bichinhos de pelúcia e tudo É claro que a gente vai controlar Porque, né, não dá pra dar um brinquedo muito pequenininho na mão De uma criança muito pequena Pode engolir peças, sei lá, pode enfiar no ouvido Vai saber o que essas crianças fazem E eu acho que ele vai querer brincar com tudo E eu sempre tive muito brinquedo quando eu era criança E os meus primos eram menores que eu E a gente sempre brincava, assim Mas eu organizava, né? Criança virginiana é o inferno de criança, assim Porque a gente já é organizado desde pequeno Então eu fazia, assim, um rodízio de brinquedos Para os meus primos e primas Então agora é a hora do jogo Eu pegava os jogos do armário e a gente podia jogar Agora é a hora da boneca Eu fazia isso Então acho que com bebê eu vou ser chata assim também Eu vou deixar brincar, mas de forma organizada Pergunta número 4 Da Thalita Leite Lia, você tá linda, grávida, obrigada É uma emoção te acompanhar há quase 10 anos E ver cada fase da pessoa assim Parece que somos da família Gostaria de saber qual a opinião da sua médica Quanto ao parto natural Ela fala abertamente com você? Você já procurou saber sobre a quantidade de parto natural Ou seja, era o que ela faz? A Lu Ferreira fez isso E se surpreendeu com a primeira médica que ela procurou Um beijão, saúde a você e eu, baby Eu já falei disso com a minha médica Minha médica já tem um bebê que ela fez Que ela teve por parto natural Ela vai ter outro agora No mês que vem Parto natural também Já vi a quantidade de partos também Que ela tem, a porcentagem Como eu vou dizer o seguinte Por ora ela é a minha médica de pré-natal Ela tá sendo incrível Me ajudando muito Tirando vários medos que eu tenho Checando todas as coisinhas da minha saúde Sobre o parto em si Eu não sei se eu vou fazer o parto Eu não sei de nada É tão difícil responder uma coisa Que a gente nem sabe na nossa cabeça Eu assim, eu não sei se eu vou fazer o parto Em que hospital eu vou fazer Se eu vou querer hospital Se eu vou querer clínica Se eu vou querer uma doula Se eu vou querer... Eu não sei ainda muito bem como vai ser E não necessariamente a minha médica atual Vai ser a minha parteira Eu não sei também Se a gente vai continuar se entendendo Como que vai ser mais pra frente Se ela vai querer fazer o parto Onde eu quiser que o parto seja feito Então, não sei gente Ainda não sei de nada Mas a gente conversa super Eu não tenho... Assim, eu confio plenamente nela Eu não tenho nenhum medo dela me enganar depois Dela mudar a vida e falar Não, pera, não dá pra fazer Porque ela é mãe também Então ela sabe a importância De respeitar o parto da mãe Eu acho muito legal isso De você ter uma médica mulher cuidando de você Acho que é diferente, sabe? Ela tem uma percepção diferente das coisas Mas é isso ainda Não consigo responder essa pergunta Porque, assim... Não sei ainda como estamos Como vai ser Eu ainda tô no meio da gestação Então, acho que agora Eu vou começar a me interar um pouco mais Sobre locais aqui em São Paulo Sobre pessoas, etc Vou fazer o possível Pra ter a melhor experiência do mundo E é isso Pergunta número 5 Da Mariana Tavares Lia, vocês estão preparando os felinos Para a chegada do bebê? Não preparei o meu E quando o meu bebê nasceu Ele ficou deprimido por um tempo O que vocês estão fazendo nesse sentido? Então, como eu já tenho 4 gatos Não vai existir a chance De eles ficarem com ciúmes Porque, assim... Eles já dividem tudo Eles já dividem a nossa atenção Dividem as brincadeiras A comida, etc Eu acho que quando você tem um bichinho só Seja um cachorro, seja um gato Ele sente mais essa mudança, né? Porque ele era o rei da casa E, de repente, chegou um novo príncipe Ou princesa ali Então, eu acho que é diferente, assim Não tô fazendo nada específico Mas, assim... Vai ter um ponto da gravidez Onde ele vai começar a chegar A gente vai montar o cotinho Onde vai começar a chegar berço Cadeirinha, brinquedo Sei lá, essas coisas todas de bebê Eles vão reparar, né? Tá diferente a casa Tem coisas acontecendo E eu vou deixar claro que não é pra eles Então, eu não pretendo deixar ficar... Eles ficarem subindo muitas coisas É... Entrando no berço Essas coisas Mas... Meu, tô muito curiosa Você imagina quando chegar aquele chorinho, assim Tipo, os gatos vão olhar assustados Tipo, o que é isso? Um gato pelado? Vai ser muito engraçado Por enquanto é isso Não tem preparação nenhuma Eu acho que eles sabem, né? Não sei... Eu acho que o bichinho sente, né? Que tem uma coisa diferente ali Com a dona, com a mãe dele Mas não sei, gente Pergunta... Eu acho que é seis Já perdi a conta Ellen Lapa Leon não assistiu o tour da sua casa E não faço noção Sobre quantidades de quartos e espaços Mas você é muito cara de pau, né? Você fala que você não assistiu o vídeo Poxa vida Faz de conta que você assistiu Mas gostaria de saber Qual quarto será transformado No quarto do bebê E gostaria de saber também Tudo sobre quais serão os cuidadosos Com os gatinhos Quando o bebê chegar Depois tem os dois filhotinhos felinos Sempre é uma preocupação Para adaptar bem Amo ver seus filhos no snap Então... A ideia é meio que é a seguinte Esse quarto aqui onde eu tô É o quarto maior É o closet Ele vai virar o quarto do casal Eu e o Dani A gente vai botar a cama de casal pra cá Pra dormir aqui E o bebê fica aqui por enquanto Assim, acho que por umas semanas Uns meses Ele vai dormir aqui com a gente A gente põe um becinho pra ele junto E ele fica aqui Acho mais fácil do que, né? Ficar atravessando a casa Pra ir pro outro quarto Não tem necessidade dele dormir sozinho ainda O escritório Que é o quarto onde a gente trabalha Vai ser um mix de closet com escritório Eu não sei ainda, gente Tá difícil E o outro quarto Que é o quarto onde a gente dorme Vai ser o quarto do bebê Então a gente tem essa ideia assim na cabeça Talvez tenha que levar a computadora pra sala Fazer umas mudanças desse tipo Mas por hora é meio que é isso Assim Vamos ver no que vai dar, né? E a outra pergunta que você falou Foi da preparação também dos gatinhos Então, eu realmente Eu não sei o que esperar O que eu vou fazer é Eu não vou deixar eles se sentirem mal Associarem o bebê a uma coisa ruim De jeito nenhum Então, assim Não vou dar bronca pra sair Fazer show Não vou tratar eles de uma forma diferente Da que eu trato hoje Que é com muito carinho e respeito, né? Mas é isso Vamos ver como é que vai ser Eu filmo pra vocês, tá bom? Pergunta número 7 Érica Escobar Você já aprendeu algo especial Sobre adaptar os gatos ao bebê? Achei todas as perguntas são essas Eu também É muito engraçado Porque eu recebo muitas perguntas Que eu não sei responder E eu fico Meu Deus Não sei Se nem eu sei responder Como é que eu vou dizer, né? Então Você já aprendeu algo Sobre adaptar os gatos ao bebê? Também tenho gatos E não achei muita info Sobre isso na net E um dos meus gatos Tem perfil ciumento Eu acho que é assim A ideia principal é essa Que eu falei agora É não deixar os gatos Eles, assim Eles aprendem por associação Então eles aprendem o que é certo e errado Por associação Se eu mostrar pra eles Que o bebê é uma coisa ruim Né? Tem tudo pra dar errado Eles vão ficar com ciúmes E não quer nem dizer Que com ciúmes É porque eles vão bater no bebê Ou coisa assim Eles podem, sei lá Fazer xixi no sofá Fazer xixi na cama Ficarem meio com raiva Fazer cocô fora do lugar Ficarem doentes também Né? Alguns bichinhos assim Gatos e cachorros Eles ficam Com doentinhos Quando eles estão meio tristes Meio depressivos Meio de lado A ideia é a gente se desdobrar aqui Conseguir continuar dando atenção Pra eles, né? Mostrar o bebê O bebê vai ser acessível Né? Ao contrário do que muita gente pensa Esse contato com os bichinhos Logo cedo Ele ajuda o bebê A desenvolver os anticorpos A resistência necessária Pra não ter alergia Então pra quem tem medo Ai, tem medo de ter alergia Vou mandar meus bichinhos embora Gente Para, né? Vocês quiseram o bicho Agora vocês acham que tem prioridade? Sim O bicho é família também Então acho que os gatos Vão ter acesso ao bebê Né? De forma moderada Também não vou querer deixar o bebê Muito longe da minha vista Na vista do Dani E é isso Vamos ver o que é Pergunta número 8 Da Emanuele Araújo Lia, você pensa em fazer algum curso de gestante Desses que educam futuras mães Pra lidarem com o recém-nascido Como vocês são pais de primeira viagem Acho que a informação nunca é demais Eu quero fazer algum curso assim Que fale E fazer como o Dani, né? Eu acho importante o casal Que tá tendo o filho Não é só a mãe E eu acho que Mas eu preciso ver ainda Quais são as possibilidades, né? Eu não quero fazer esses cursos Tipo, leva dinheiro, sabe? Eu quero fazer um curso realmente útil Realmente legal E outra coisa que eu também devo fazer É contratar Tem algumas enfermeiras que você pode contratar Quando o bebê chega Pra elas virem te auxiliar Tanto com a amamentação Quanto com, assim Como dar banho Como botar no beijo, etc Então talvez eu também faça essa contratação E é isso Pergunta número 9 Taiene e Stéphys Você deixará a vida do bebê mais no reservado Ou ele vai ser tipo um instababy? Então, eu acho que vai ser um meio termo assim Eu não pretendo esconder o bebê, né? Ficar com aquelas mães muito loucas, né? Toque o meu filho Mas... Penso assim, ó Vocês que me acompanham O Dani Que é o meu marido Trabalha comigo De vez em quando ele aparece Ele não gosta de aparecer Ele não gosta Ele nem curte muito essa coisa de rede social De postar foto e tal Quem segue ele no Instagram Às vezes até As leituras até dão bronca, assim Porque ele posta muito pouco É assim Eu acho que com o bebê é a mesma coisa, entendeu? Eu não posso ficar forçando o bebê a aparecer Jogando ele aqui na câmera, né? Vai lá, filho Vlog é seu agora Não, vamos deixar com calma Vamos deixar as coisas acontecerem E eu acho que vai ser uma coisa meio que meio Dani Assim, de vez em quando Tu participa Mas não sempre Foto sim, né? Foto fofinha e tal Mas eu também tenho muito Eu tenho um pouco de receio Porque eu acredito muito em energia E eu acho que às vezes Quando você expõe demais umas coisas Essa coisa você acaba Tipo assim Você expõe muito um projeto que você tem E não dá certo Você expõe muito uma coisa que você tem E essa coisa quebra Então eu tenho um pouco de receio Nesse sentido E não porque as pessoas sejam más Assim Mas é porque é muita força Em cima de uma coisa só Então Vou mostrar Moderadamente Acho que vai ser meio que assim Não sei também Coisas que a gente vai descobrir Quando acontecer Pergunta 10 Juliana Falcão Fidalgo Oi Lia Então Sou mamãe da Aurora Ela tem 8 meses E a felicidade da minha vida Minha bonequinha Não tenho dúvidas Que você vai ser absolutamente feliz Sendo mamãe Minha pergunta é Como você está lidando Com os pitaqueiros de plantão? Se eu que nem sou conhecida Nem nada Já foi bem chato Ter que lidar com uma horda De especialistas em bebês Imagina você Com o seu alcance de pessoas Que deve ter Tenho uma ótima gravidez E um ótimo parto Então No geral Eu adoro todos os comentários Com dicas e com sugestões Assim Tipo eu adoro muito mesmo Eu curto muito Quando vocês deixam mensagens aqui Porque geralmente São dúvidas que eu tenho E vocês esclarecem E vocês dão dicas E tem muita gente Que tem mais experiência Que eu Então acho que sempre acrescenta O que é chato São pessoas que são chatas Essas pessoas existem na vida Então acho que Quando você está Trabalhando com a internet Tudo se multiplica Então você tem Muitas dicas legais A mais do que uma pessoa Que não está na internet Como você tem Muitos comentários chatos A mais do que uma pessoa Não está na internet Mas todo mundo tem Uma pessoa chata aí na vida Quem já ficou grávida Ou está grávida Sabe que tem sempre Aquela tia pentelha Aquela vizinha Futriqueira Aquela pessoa que é Meio bad vibe Então o que eu faço Hoje em dia É o seguinte Isso acho que eu nunca Tinha revelado mais o seguinte Eu deleto alguns comentários Que me incomodam Eu não respondo Eu não dou atenção Eu gosto de dar atenção Para quem fala coisas legais Eu respondo geralmente Respondo até elogio Assim Ai linda Eu respondo de volta Ai linda é você Sabe essas coisas gostosas De ficar trocando Agora o comentário me incomodou Em vez de eu responder Ou de ficar ali Me torturando Com aquela mensagem Eu vou lá Apagou Sumiu Ai só me dá vida É muito gostoso Porque a pessoa Não percebe Que você apagou Ou percebe E não entende muito bem Acho que deu erro No sistema E você não fica lendo Aquilo não fica com raiva E se me incomodar Se for uma coisa grosseira Eu bloqueio Daí também tranquilamente Apago na cabeça Porque eu já bloqueio na hora Agora o que é comentário chato Entendeu Por exemplo Quando eu postei uma foto Uma roupinha assim De bebê bonitinha e tal Aí todos os comentários Eram gostosos Tinha uma vibe boa Ai Lia que delícia Nossa também tem essa sapatinha Ai também tem essa blusinha Ai nossa vai ser lindo o seu bebê Vai ser muito lindo Aí vem uma Uma pessoa Tipo Entre 100 Que é a chata dela Fala assim Ai mas olha Seu filho não vai usar muito sapato não Nem gasta dinheiro com isso Tipo assim A pessoa simplesmente está sendo chata Não é uma dica útil Que ela está te dando Porque acho que Cada pessoa Cuida seu filho Não precisa muito bom senso Para saber que uma criança Vai ficar muito mais de meia Do que de sapato Do que de tênis Então é isso Tem comentário Ai você tipo paga Subiu Passou Problema resolvido Meninas então Essas foram as respostas As perguntas mais perguntadas Lá da fanpage Se você curtiu o vídeo Gosta desse tipo de vídeo Dá um joinha Porque ai eu posso gravar mais vezes Inclusive vocês podem deixar embaixo Sugestões para um próximo tema Já que o tema agora foi gravidez Eu já fiz sobre viagem Eu já gravei com a minha irmã Eu já gravei com o Dani Sobre relacionamento É sempre legal assim Quando é mais temático Então podem deixar suas dicas aí De temas Gatinho também já foi Eu vou deixar linkada aqui na lateral A playlist do Lia Responde Assim vocês podem ver Todos os vídeos Que eu já respondi coisinhas Desculpa a sinceridade Eu sou sempre muito sincera Eu não consigo ser de outra forma E as vezes algumas pessoas Ficam meio incomodadas com isso Mas é assim É meu jeitinho Um beijo para vocês E até a próxima Tchau